Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, professora Débora Rico, sou professora de Direito Administrativo aqui do Rico Domingues Concursos e também sou sócia fundadora aqui da escola e diretora administrativa do Rico Domingues. Pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre o curso preparatório do Rico Domingues para o concurso do INSS 2015. Fica comigo que eu vou apresentar para vocês o curso e vamos trazer uma aula demonstrativa para você ver exatamente como é que funciona o curso. Fica com a gente que você não vai se arrepender, hein? Olha só, pessoal, eu vim falar com vocês hoje sobre alguns tópicos. Primeiro, quem é o Rico Domingues Concursos? Por que você deve estudar já para o INSS? Como funciona o curso EAD, o Ensino à Distância, o nosso curso online preparatório para o concurso do INSS? E vamos também trazer uma aula demonstrativa do curso para você ver exatamente como é que funciona a nossa metodologia, ok? Bem, pessoal, esses três primeiros pontos eu vou conversar com vocês em, no máximo, 4, 5 minutinhos. Vai ser importante para vocês entenderem e realmente decidirem por fazer o Rico Domingues Concursos com segurança. E a aula demonstrativa para vocês já terem um aquecimento e verem como é que funciona a nossa metodologia. Essa aqui já vai durar um pouquinho mais, uns 10, 15 minutinhos. Vamos lá, então, olha só, quem é esse Rico Domingues Concursos? Pessoal, eu, professora Débora Rico e o professor André Domingues, professor de matemática aqui do curso, fundamos a escola em 2010, já faz 5 anos, com sede aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Quando a gente fundou o curso, a gente já era professor para concurso, mas a gente tinha, a gente via a necessidade de uma escola preparatória de ponta, de qualidade, compromissada 100% com o sucesso do aluno. Aqui, pessoal, primeiro vem vocês, depois a gente. A gente queria trabalhar diretamente com o sonho de tantas pessoas, porque nessa fase concurseira é muito bom trabalhar com vocês. Vocês são pessoas dedicadas, vocês são pessoas desafiadoras, que saem daquela inércia do dia a dia e vão em busca do sonho de vocês. E é muito bom trabalhar com gente que tenha essa energia positiva, essa energia de se movimentar, de correr atrás do seu sonho, como você aí, concurseiro, tem. Então, a gente sempre sonhou em trabalhar com vocês numa escola 100% compromissada com o seu sucesso. E assim foi fundado o Rico Domingues Concursos em 2010, com sede aqui em Florianópolis. Pessoal, compromisso com o seu sucesso gera o quê? Qualidade, gera o quê? Aprovação. E o Rico Domingues Concursos vem aprovando demais nesses últimos anos. Olha só, só para vocês terem uma ideia aqui dos últimos concursos que tivemos, Ministério Público de Santa Catarina, aprovamos três dos três primeiros lugares. Oito dos, para analista, três dos três primeiros para analista no MPSC 2014. Oito dos dez primeiros para técnico. TJ Santa Catarina, que teve agora em 2015, aprovamos cinco dos dez primeiros para analista. Primeiro lugar geral, Florianópolis. Primeiro lugar, São José, esses dois para técnico-administrativo e outras excelentes colocações. Foram mais de 700 aprovados aqui no Tribunal de Justiça. TRT 2013, o último TRT que teve aqui na região, foi primeiro lugar para analista administrativo e outras excelentes colocações. Depois teve o TRE, quarto, décimo, para técnico-administrativo. Então, a gente realmente trabalha com compromisso com o seu sucesso e o nível, o índice de aprovação aqui do Rico Domingos é excelente. Vocês vão ver isso quando vocês estiverem assistindo aula aqui com a gente. Vocês vão sentir que realmente é qualidade, compromisso com o seu sucesso, o que gera aprovação, credibilidade e confiança. Ok? E a gente quer ver você no nosso hall de aprovados. Pessoal, nós fundamos o Rico Domingos Presencial em 2010. E por que lançamos o EAD? Lançamos o EAD ano passado, recente, em outubro. Pessoal, o Rico Domingos Concurso Presencial hoje tem a maior parte dos seus cursos lotados. Nos nossos extensivos, a gente tem mais de 200 pessoas na lista de espera. No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, as pessoas levavam em média duas horas para conseguir fazer matrícula. Em um dia de matrícula esgotamos todas as vagas. Então, surgiu a necessidade com essa superlotação do presencial em conseguirmos abrir mais vagas para mais pessoas, conquistar mais sonhos. E aí vem o Rico Domingos EAD. Então, hoje, a gente fica muito feliz porque chega um aluno aqui na escola e fala, meu Deus, eu não consegui vaga e começa a chorar. Eu falo, calma, você tem um curso online, né? Você vai ter a preparação online que é com a mesma qualidade que o presencial. Porque o nosso objetivo não é expandir o presencial, mesmo tendo essa lotação. Por quê? Porque nós queremos manter qualidade, a mesma equipe de professores de ponta, qualidade, organização, acompanhamento de perto. Então, a nossa expansão veio no EAD, que a gente grava direto de sala de aula para você. Você aí em casa tem a mesma qualidade do curso do presencial. Você vai se sentir aqui no curso, né? Diretamente do conforto da sua casa. Ok? Pessoal, concurso do INSS. Por que você deve estudar já para o INSS? Por que você deve começar agora? Gente, o concurso vai ser publicado. Será, Débora? Tem todas essas questões agora políticas no país acontecendo. Não tem como o governo contratar sem fazer concurso, exceto o comissionado, que é exceção. Pessoal, a gente tem um índice de aposentadorias grandes. A gente tem uma demanda cada vez maior de trabalho no INSS. E os órgãos públicos têm que funcionar, não podem parar. Pode sair, talvez, um pouco menos de vaga do que o esperado. Estamos esperando duas mil. De repente sai mil, sai quinhentas. Não vou mentir para vocês. Pode ser que sim. Mas que o concurso vai sair, ele vai. Uma hora ou outra ele vai sair. E por que estudar agora? Por que não esperar o concurso sair? Gente, INSS tem uma concorrência extremamente elevada. Quem começa agora sai muito na frente. Estudar para concurso hoje não dá para ser só pós-edital. Vocês têm que estudar com antecedência para sair na frente e conseguir um diferencial competitivo. Pessoal, como é que funciona o curso EAD INSS aqui no Rico Domingues Concurso? Primeiro, as aulas são 100% atualizadas. Todas gravadas diretamente de sala de aula pós-abril de 2015. Você entendeu bem? Elas começam a ser gravadas depois de abril de 2015. Então, é uma super atualização. Está tudo fresquinho para você. Ok? Um outro grande diferencial. Você faz o curso pré-edital e ganha o pós-edital. Como assim, Débora? Isso mesmo. Você vai pagar agora, você vai contratar esse pré-edital. Se o edital sair até o ano que vem, se o edital for publicado até a metade do ano que vem, aí no informativo explicativo do curso tem todos os detalhes, você vai ganhar o curso pós-edital, que vai ser gravado depois do edital. Não é uma coisa boa? Olha só. Aulas bônus de resumo teórico. O que eu falei para vocês? Toda a carga horária do curso, conforme discriminado no informativo, são 100% atualizadas, gravadas todas de sala de aula da turma aqui do presencial. Nessa qualidade audiovisual aqui, para você acompanhar, ok? Não fica aluno passando na frente da tela. A gente tem uma sala de gravação aqui que tem os alunos presentes. Nota 10 para você. Todas pós-abril de 2015. Só que a gente já tem muita coisa gravada. Essas que a gente já tem gravada, a gente tem um resumo teórico gravado das principais disciplinas do INSS, inclusive direito previdenciário. E essas aqui que já estão gravadas, que nós gravamos em 2014, inclusive direito previdenciário, você já vai contratar e vai receber tudo agora como bônus. Você entendeu? E, além disso, toda a carga horária do seu curso, 100% atualizada após abril de 2015. Material didático completo. Gente, você recebe toda a legislação atualizadíssima. Você recebe resumo, esquemas feitos pelos nossos professores. Exercícios. São mais de 1.500 exercícios selecionados, direcionados pelos nossos professores. Aula após aula, para você poder fazer o máximo de questões e conseguir a sua aprovação. Não adianta estudar só pela teoria. A gente tem que fazer questões, tem que fazer exercícios. Tanto que a metodologia da nossa aula, aqui para o INSS, vai ser como? Teoria e questões. Teoria e questões. Todos os professores vão trabalhar com teoria e com questões. E ainda vão deixar de presente para vocês, material didático para vocês reforçarem, estudarem, irem atrás da sonhada aprovação. Simulados. São pelo menos dois simulados aqui no curso para você. Além disso, como é que funciona esse curso? Equipe de professores do Rico Domingues é exclusiva Rico Domingues. Tá bom? Quase todos os nossos professores, a gente tem uma equipe de mais ou menos 40 professores. Desses 38, 37 professores são exclusivos do Rico Domingues. Aqui no INSS, todos eles exclusivos do Rico Domingues Concurso. Uma equipe especialista, de ponta. Pessoal, confere na aula demonstrativa que o professor Kleber de Direito Previdenciário, daqui a pouco vai dar para vocês. Confere no nosso canal do YouTube. Você vai gostar muito da nossa equipe, tenho certeza. O nosso curso funciona assim, média de três meses, gravado direto aqui do presencial. Máximo quatro meses para a disponibilização de todas as aulas. Aqui no presencial são três encontros por semana em média, o que gera para vocês, de hora líquida, mais ou menos sete horas de conteúdo inédito por semana. Então, a gente vai estar disponibilizando mais ou menos sete horas de conteúdo inédito por semana para você. Média de três meses para você receber todo esse conteúdo super atualizado, que começa a ser gravado agora em abril de 2015. Máximo de quatro meses para você receber tudo, tá bom? E o conteúdo vai ficar disponível para você ainda por bastante tempo, conforme está lá no informativo do curso. Equipe de atendimento. Você que está aí no conforto da sua casa, na hora que contrata um EAD, tem que ter um atendimento de qualidade. Você uma hora vai ter alguma dúvida, você vai mandar um e-mail para a gente e a gente vai te responder prontamente. Você em algum momento vai ter uma dúvida e vai querer telefonar para a gente. A gente tem equipe aqui de atendimento disponível no horário comercial para falar com você pelo telefone, para responder os seus e-mails e as suas solicitações, com todo o carinho, com toda a atenção que você merece, ok? Nos finais de semana, nos feriados, em qualquer horário, a gente tem equipe de TI. de plantão, sempre para atender qualquer problema técnico que possa surgir excepcionalmente para você. Então, pessoal, aqui você vai ter o atendimento, a atenção, o carinho, o cuidado que você merece. Toda a equipe trabalhando junta pelo seu sucesso, pode ter certeza. Aula demonstrativa. Vou deixar agora, na sequência com vocês, o professor Kleber de Direito Previdenciário. Porque Direito Previdenciário é a matéria estrela do INSS, né, pessoal? Claro que todas as matérias são muito importantes. Mas Direito Previdenciário é a estrela do INSS. E aqui, só aqui no Rico Domingos Concursos, você tem o professor Kleber Paganelli, que é excelente, extremamente didático, extremamente focado. Você vai adorar. Fica com a aula demonstrativa do professor Kleber e para conhecer mais os nossos professores, não deixe de visitar o nosso canal no YouTube também. Rico Domingos Concursos, ok? Pessoal, um beijo, um grande abraço, força, foco, garra, a sua hora vai chegar. E eu quero ver a hora que você vai me mandar um e-mail dizendo, Débora, deu certo, passei. Ó, me dá até um arrepio. É para isso que a gente trabalha aqui todo dia, é pelo seu sucesso. Um grande abraço. Olá, pessoal. Eu sou o professor Kleber Paganelli, aqui do curso Rico Domingues. Sou professor da disciplina de Direito Previdenciário. E vamos discutir aqui um dos pontos da nossa matéria. O Direito Previdenciário, ele comporta uma série de pontos e nós vamos discutir um aspecto da matéria que é a parte dos benefícios. Eu chamaria de uma teoria geral dos benefícios, para que você possa conhecer os benefícios de uma maneira geral e para que depois nós possamos, ao longo do nosso curso, destrinchar, analisar detalhadamente cada um desses benefícios. Mas é importante que você tenha essa visão geral, porque muitas bancas cobram, eventualmente, uma outra questão nessa linha mais genérica, sem entrar propriamente em cada uma das questões. Então é isso que nós vamos fazer aqui, neste momento. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, qual material interessante, material de apoio para estudar o Direito Previdenciário? Vejam, é indispensável que vocês conheçam as exposições do Direito Previdenciário na nossa Constituição. E para isso nós temos, vejam, na Constituição Federal, o artigo 194 ao 204. Esse intervalo de artigos, ele é fundamental. Todo estudante de Direito Previdenciário tem que conhecer o fundamento constitucional dessa nossa matéria. Daí por que esse intervalo de artigos. Nós temos duas leis importantíssimas, vejam, a Lei 8.212, de 1991, que é o Plano de Custeio da Seguridade Social, e a Lei 8.213, de 1991, que é o Plano de Benefícios da Previdência. Então sempre que eu me referir ao Plano de Custeio, estou falando da Lei 8.212. Sempre que eu me referir ao Plano de Benefícios, Lei 8.213. E nós temos o Decreto 3.048, de 1999, que regulamenta essas duas leis. Então nós vamos encontrar, e você vai encontrar ao analisar eventualmente cada um desses dispositivos, desses diplomas legais, você vai perceber que o decreto, ele trata das mesmas coisas que estão nas leis, só que ele acaba sendo um pouco mais ampliativo, mais detalhado. Então o decreto, ele regulamenta as duas leis. E o material de apoio, que é fornecido aqui pelo curso, inclui questões de concursos públicos e a nossa apostila aqui de Direito Previdenciário, o material de Direito Previdenciário vai constar aí disponível para vocês, tá? Então agora nós vamos começar a nossa análise dos benefícios previdenciários. E vejam que tem uma sequência numérica. Isso aqui é para auxiliar vocês a lembrar quais são os benefícios da Previdência. Você vai lembrar da regrinha do 4.3.2.1. Falei em regra do 4.3.2.1, você já sabe quais são os benefícios da Previdência. Eles são em número de 10. E aí vejam, nós temos 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e 1 pensão. Olha só que interessante, 4.3.2.1. E aí vejam comigo aqui, ó. Aposentadoria. Temos aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial. Aqui na aposentadoria especial, nós vamos estudar ainda, ela tem uma divisão. A gente fala em aposentadoria especial daquele trabalhador que tem contato com agentes nocivos, prejudiciais à sua saúde, agentes químicos, físicos ou biológicos. Essa é, por excelência, a aposentadoria especial. Mas agora nós também temos, eu digo agora porque isso foi regulamentado mais recentemente, a aposentadoria especial do portador de deficiência. Então aquele que é deficiente, que é trabalhador, que recolhe contribuição, que é segurado da previdência, ele vai ter direito a uma aposentadoria especial no sentido de que o tempo de contribuição dele vai ser reduzido, a depender do grau de deficiência que ele tem, se é leve, se é intermediário ou grave. E aí os tempos vão reduzindo conforme esse grau. Então dentro da aposentadoria especial nós temos essa subdivisão. Mas isso a gente vai analisar com detalhe no momento próprio. Depois nós temos três auxílios, são quatro, três, não é? Três auxílios. Auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Cuidado com essas nomenclaturas, nós vamos analisar cada um deles e cada particularidade deles. E é muito comum, eu diria, pessoas até da área do direito confundirem. Até mesmo, confesso para vocês, que em sentenças judiciais eu já vi juiz confundindo, tratando auxílio acidente como se fosse auxílio doença. Então a gente vai ver em detalhes as diferenças. Depois nós temos dois salários. Quais são? Salário maternidade e salário família. E por fim, uma pensão, pensão por morte. E essa pensão por morte, ela teve uma série de alterações no final de 2014, em vigor a partir agora de 2015, com a medida provisória número 664. Mas isso também nós vamos tratar no momento oportuno. Então olha só que interessante. Quais são os benefícios da Previdência na atualidade? 4, 3, 2, 1. Quatro aposentadorias, três auxílios, dois salários e uma pensão. E aí vamos seguindo um pouco na análise. Eu sei que já deve ter gente pensando aí, ah, e o seguro-desemprego? Vamos com calma. Veja só, nós temos também, pessoal, alguns benefícios que já foram extintos. Muito cuidado. Por quê? Porque o examinador pode trazer na sua prova, assinale a alternativa que apresente um dos benefícios previdenciários. E aí eles podem trazer benefícios que já foram extintos. Muito cuidado, porque a aposentadoria que nós vimos são quatro, certo? Idade, invalidez, especial e tempo de quê? Tempo de serviço, foi isso que nós vimos? Não. Tempo de contribuição. Então, muito cuidado. A aposentadoria por tempo de serviço, ela já foi extinta em 1998 com a Emenda 20 e passou a ter lugar, então, a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de que, se você for olhar na Lei nº 8.213, ainda aparece a nomenclatura tempo de serviço que se refere à nomenclatura anterior. Muito cuidado e já cobraram em prova. Assinale a alternativa que apresente o benefício da Previdência. Letra A, aposentadoria por tempo de serviço. E muita gente foi nessa alternativa. Letra B, auxílio-doença. Era só o candidato ter olhado com atenção todas as alternativas, e é isso que você deve fazer na sua prova. Não vá com tanta confiança, com tanta sede ao pote, porque nem tudo que parece é. A alternativa B era a que deveria ter sido marcada, auxílio-doença. A aposentadoria por tempo de serviço, como eu disse, atualmente ela é chamada de aposentadoria por tempo de contribuição. Vejam, renda mensal vitalícia, auxílio-natalidade, auxílio-funeral, pecúlio, abono de permanência em serviço, nada disso a gente vai se preocupar aqui, porque já são benefícios extintos, então não nos interessa. Nos interessa o que estão, que são concedidos na atualidade, e é o que pode ser cobrado aí na sua prova. Agora, também toma cuidado que há alguns benefícios que muita gente acha que são benefícios concedidos pela Previdência e não são. Dois aqui eu destaco, vejam só. O seguro-desemprego e o LOAS. LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social. Vejam que é uma lei. Essa lei, dentre outras coisas, ela trata desse benefício. Tecnicamente, o mais adequado é chamá-lo de Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Mas caiu no gosto popular chamar de LOAS, são as iniciais da lei, 8742. Ou seja, seguro-desemprego é um benefício concedido pela Previdência? Previdência, não. Nós vamos estudar, quando falarmos das regras constitucionais, que no artigo 194, nós vamos encontrar, ou melhor, desculpa, no 201, quais são as situações que serão atendidas pela Previdência. Então, a Constituição diz lá no artigo 201, que o regime geral atenderá nos termos da lei. Inciso 3, o trabalhador em situação de desemprego involuntário. Está lá essa situação como se fosse algo a ser atendido pela Previdência. E aí nos vem à cabeça o seguro-desemprego. Mas, repito, o seguro-desemprego não é um benefício concedido pela Previdência. Depois a gente vai ver com mais calma isso lá, quando discorremos sobre as regras constitucionais da Previdência. Mas já antecipo, se aparecer lá na sua prova, assinale a alternativa que apresente um dos benefícios concedidos pelo INSS ou pela Previdência. Letra A, seguro-desemprego? Não. LOAS, BPC, benefício de pressão continuada? Também não. E, repito, a gente vai analisar isso com mais profundidade quando examinarmos os benefícios em espécie. Aqui a ideia é você ter uma noção geral dos benefícios para entender a dinâmica de como funciona. Saibam que esses dois não são típicos fornecidos pela Previdência, pela INSS. Muito bem. Temos aqui algumas questões interessantes a discutir também. Quatro perguntas. Mas antes de entrarmos nas quatro perguntas e darmos a resposta, algumas informações em relação a valores, pessoal. Todo ano, os valores que servem aqui para a nossa análise da parte de custeio, principalmente da Previdência, eles se alteram, esses valores. Então, para o ano agora de 2015, você tem que lembrar, salário mínimo, atualmente, 788. A renda baixa. A gente vai falar muito em benefício concedido ao trabalhador de baixa renda. Por exemplo, aqui já tem uma pergunta, vejam. Quais benefícios são concedidos ao trabalhador de baixa renda? Já vamos chegar aqui. Mas já antecipo. Um deles é o salário família. E o que é baixa renda? Baixa renda leva em conta um valor. Que valor? Agora, em 2015, esse é o valor. R$ 1.089,72. Puxa, mas será que o examinador pode cobrar o valor em prova? Acho pouquíssimo provável. Mas é importante que você saiba o valor, até para trabalhar uma questão um pouco mais sofisticada. Voltando, dando alguma ideia ou sugerindo algo em relação ao valor. Digamos que ele diga que, na prova, digamos que mencione lá na prova que, o empregado tem uma renda, um salário na empresa, de R$ 900,00. E aí ele quer saber se esse empregado vai ter direito ao salário família. Bom, você já sabe que o R$ 900,00 está abaixo do R$ 1.089,72, que é o considerado baixa renda agora em 2015. Então é importante você ter essa noção geral. Mas eu diria que eles não cobrariam de você o valor especificamente. E o teto? Se temos um salário mínimo, um mínimo de contribuição, temos um teto. E o teto atualmente é esse ali. R$ 4.663,75. Esse é o valor máximo a título de contribuição previdenciária. Mesmo que o empregado ganhe R$ 5.000, R$ 10.000, ele vai contribuir apenas sobre esse teto ali. E a gente vai ver lá na frente, na parte de custeio, como funciona isso em detalhes. Vem para cá. Pergunta número 1. Quais benefícios podem ter valor inferior ao salário mínimo? É que a gente vai ver, a Constituição proíbe benefícios em valor inferior ao salário mínimo. Mas apenas aqueles benefícios que têm por objetivo substituir o rendimento do trabalho. Esses aqui não podem ter valor inferior ao salário mínimo. Mas tem dois benefícios, daqueles 10 que nós vimos há pouco, que não substituem o salário. Quais são eles? Vejam aqui. Salário família e auxílio acidente. Esses dois podem ser em valor inferior ao salário mínimo, justamente porque não visam a substituir o rendimento do trabalho do segurado. Beleza? Questão 2. Quais benefícios são concedidos aos dependentes do segurado? Cuidado. Questão muito batida em prova. Benefícios aos segurados, benefícios aos dependentes. Aos dependentes, pessoal, são apenas dois. Você não pode cair em pegadinha. Quais são? Vejam só. Auxílio reclusão e pensão por morte. Muito cuidado. Auxílio reclusão e pensão por morte são os dois destinados aos dependentes. E 3. Quais são os benefícios pagos aos trabalhadores de baixa renda? Baixa renda, atualmente, leva em conta aquele valor ali. Quais são? O salário família e o auxílio reclusão. Então, para o trabalhador ter direito ao salário família, temos que saber se ele é baixa renda. Aquele valor lá. Como eu dei o exemplo anterior. Imagina que o enunciado diga, acho pouco provável, mas que João das Pitangas tem um salário na empresa onde trabalha de mil reais. Tem dois filhos menores de 14 anos. Logo, assinale a correta. Letra A. João terá direito a duas cotas de salário família. Correto. Porque ele está dentro do critério baixa renda. No meu exemplo, 900 reais era o salário dele. Ou mil reais. Ou até, vejam lá, 1.089,71. Também seria baixa renda. E também o requisito salário família é ter filhos até 14 anos. No meu exemplo, tinha dois. Por isso que a alternativa estava correta. Ok? Esses dois, então, para os trabalhadores de baixa renda. Depois. Opa! Quais benefícios podem ter valor superior ao teto do regime geral? Se a regra é não ter valor inferior ao mínimo, a outra regra também vai dizer que não terá um valor superior ao teto do regime geral. Mas temos duas exceções. Uma delas clássica, vejam lá, salário-maternidade. Esse, por excelência, é o benefício que pode ser maior do que o salário, do que o teto do regime geral, do que aquele 4.663,75. Mas isso nem para todas as seguradas. Isso vale basicamente para a empregada e para a avulsa. Então, vejam um exemplo. A empregada ganha na empresa 10 mil reais de salário. A regra previdenciária diz que para a empregada, o valor do salário-maternidade será a última remuneração. Qual era a última remuneração no meu exemplo? 10 mil reais. Opa! Mas 10 mil é acima do teto? A regra diz que não pode. Mas essa é uma exceção. O salário-maternidade é a exceção e pode ser superior ao teto do regime geral. Beleza? E o outro, nem sempre, mas pode acontecer, a aposentadoria por invalidez. Mas aqui tem um detalhe, por isso que eu coloquei até em outra cor aqui. A aposentadoria por invalidez, o valor principal dela tem que ficar limitado ao teto do regime geral. Porém, nós vamos estudar, é possível que a aposentadoria por invalidez seja acrescida de 25%. A gente vai ver uma situação bem particularizada. Quando ela tiver esse acréscimo de 25%, pode ser que ultrapasse o teto e aí não há nenhuma proibição. Aí é permitido. Por isso aí as duas exceções. Eu falei em quatro perguntas, na verdade são cinco. Vejam só. Também não muito explorado, tomem cuidado. Quais são os dois serviços concedidos pelo regime geral de previdência? O 4, 3, 2, 1, lembram? Ele fala do quê? Dos benefícios. Mas o regime geral também tem dois serviços. Quais são? Reabilitação profissional e serviço social. Esses são os dois benefícios, ou melhor, os dois serviços da previdência. E serviço, toma cuidado, eles não são pagos em pecúnia. O que é pago em pecúnia, em dinheiro, são os benefícios. Daí porque a Constituição ter uma regra, a gente vai ver depois, que é irredutível os valores dos benefícios. Então, o benefício não pode ter o seu valor reduzido. Aí na prova, às vezes, eles gostam de confundir. Irredutibilidade do valor dos serviços. Não, o serviço, ele não é pago em dinheiro. O serviço, ele é um bem imaterial colocado à disposição do segurado, que é o caso da reabilitação e do serviço social. Por isso, não há que se falar em irredutibilidade do valor do serviço. Ele não é pago em dinheiro, ok? Então, vimos essa visão geral relacionada aos benefícios. Agora, só para que vocês tenham uma ideia, nós temos, então, benefícios destinados, benefícios e serviços aos segurados e dependentes e alguns apenas aos segurados, alguns apenas aos dependentes. E aí, vejam só, quando nós falamos em benefícios e serviços, nós estamos trazendo ou falando de espécies do gênero prestações previdenciárias. Então, quando a gente fala em prestações previdenciárias, incluímos benefícios, que são os 10, 4, 3, 2, 1, incluímos os dois serviços, tá? Então, vejam, quanto aos segurados. O que vai para o segurado? As quatro aposentadorias que falamos, auxílio doença, auxílio acidente. Vejam que está faltando qual aqui? O auxílio reclusão. Porque o auxílio reclusão vai para quem? Para o dependente. Falamos há pouco. Quais são os benefícios para os dependentes? Auxílio reclusão. E já antecipo, pensão por morte também. Voltando, o que mais que apenas para o segurado? Salário maternidade e salário família. Então, esse grupo de benefícios apenas para o segurado. Esses dois aqui, auxílio reclusão e pensão por morte, apenas para os dependentes. E quanto aos segurados e dependentes, ou seja, para ambos, os dois serviços, reabilitação profissional e serviço social. Esse está reservado para os dois, tanto o segurado quanto os seus dependentes. Ok? Muito bem. Depois de termos visto essa visão, termos tido contato com essa noção geral, agora me parece que é interessante resolvermos algumas questões. E já antecipo, você que está se preparando, você que está assistindo a essa aula, tenha um bem claro o seguinte. De nada vai adiantar você ficar apenas estudando conteúdo teórico. Não que nada vá adiantar, talvez seja um pouco excessivo, mas é que você precisa treinar. Você estuda o conteúdo teórico, assiste as nossas aulas, faz a leitura do material de apoio, mas também você tem que resolver questões. Isso nós vamos disponibilizar aqui no curso, tá? Questões para que você possa treinar e perceber como a banca cobra, como as questões aparecem aí. Então vejam, essa é uma questão bem recente e diz o seguinte, a lei 8.213, isso aqui não pode lhe causar estranheza. É o plano de benefícios da previdência. Então a lei 8.213, de 91, que instituiu os denominados plano de benefícios da previdência social, prevê como espécie de prestações, vejam, prestações gênero, dentre outras. Salário família, auxílio reclusão, salário maternidade. Três benefícios. Bom, tais prestações são benefícios voltados respectivamente ao, é o que acabamos de falar, veja só. Salário família é para quem? Ao segurado ou ao seu dependente? Que é isso que a questão vai querer saber. Salário família, segurado ou dependente? Salário família ao segurado. Ao segurado. Volto aqui, ó. Quanto aos segurados? Salário família. Então pronto, você já pode eliminar duas, a C e a E, que começam dizendo que é para o dependente. Tá errado. Salário família é para o segurado. Então fica A, B e a D. Vamos lá. Respectivamente, na sequência, auxílio reclusão. O auxílio reclusão, conforme vimos, é um daqueles dois benefícios para os dependentes. Então, respectivamente, salário família, segurado, auxílio reclusão, dependente. Então, segurado, dependente aqui. Segurado, dependente aqui. Ficou apenas a B e a D para a gente analisar. Então, o último é que vai definir. Salário maternidade é para quem? Salário maternidade é para o segurado ou para o dependente? Para o ou para a segurada. Então, nós vamos ter a alternativa D. Vejam. Salário família, segurado. Auxílio reclusão, dependente. Salário maternidade, segurado também. E aí, fechamos uma questão relativamente tranquilo para você que estudou. Certamente, você que estudou vai ser tranquilo. Próxima questão. Veja lá. Quantos dependentes são consideradas prestações previdenciárias compreendidas no regime geral de previdência social? E aí, você já tem que acender a luz de alerta. Dependentes, pessoal. Quantos são os benefícios? Dois. Quais são eles? Veja só. Aposentadoria por invalidez é para o dependente? Não. Então, você já descarta. Auxílio reclusão é para o dependente? É para o dependente. E aposentadoria por tempo de contribuição? Não. Essa é para o segurado. Então, esquece a B. C. Pensão por morte? Pensão por morte é para o dependente. E aposentadoria especial? Não. Aposentadoria especial, as quatro são para o segurado. Esquece a letra C. Auxílio reclusão? É para o dependente. Pensão por morte? Também é para o dependente. Logo, alternativa. Letra D de dados também. Beleza? Pode parecer que é simples. É simples quando você estuda. E é por isso que a gente está aqui. E a última questão. Veja lá. Apenas em relação aos segurados, não fazem parte das prestações previdenciárias compreendidas pelo regime geral de previdência social? Qual? Vejam. Quanto ao segurado, não faz parte. Em outras palavras, não é para o segurado. Auxílio acidente e aposentadoria por idade. São ou não são para o segurado? São para o segurado. Esquece a letra A. Ele quer saber o que não é para o segurado. B. Aposentadoria por invalidez. Salário família. São ou não são para o segurado? São para o segurado. Esquece a B. C. Auxílio reclusão. Opa, auxílio reclusão. É para o dependente. E reabilitação profissional. Lembra quanto a reabilitação profissional juntamente com o serviço social? São os dois serviços que são destinados tanto a segurado quanto a dependentes. Então, eu diria, você poderia ficar numa dúvida. Então, deixa uma interrogação na C. Eu sei que o auxílio reclusão é para o dependente, não é para o segurado. Mas a reabilitação profissional pode ser para ambos, não é? Pois é. Então, se pode ser para o segurado, me parece que não deveria ser a letra C. Mas se você ficou na dúvida, deixa ali a interrogação. Vai para a próxima. Auxílio doença. É ou não é para o segurado? É para o segurado. Então, já esquece. E. Salário maternidade. E aposentadoria por tempo de contribuição. Salário maternidade. É para o segurado. Aposentadoria por tempo de contribuição também é para o segurado. Então, a banca aqui quis dar como correta alternativa C. Auxílio reclusão e reabilitação profissional. Apesar de que, conforme a nossa análise, eu até trouxe essa questão justamente para você perceber, isso você vai encontrar. Você que está começando a se preparar para concurso, ou mesmo você que já está há algum tempo, você sabe que, por ver, você vai ficar diante de uma outra questão que você não concorda muito bem, que talvez não esteja tão adequada. E aqui me parece que é isso. Quando ele diz no enunciado, apenas em relação, apesar de que, veja lá, ele fala apenas em relação ao segurado. Apenas em relação ao segurado, e aí realmente, esse apenas, ele restringiu. Auxílio reclusão, de fato, não é para o segurado, é para o dependente. E reabilitação profissional, quando a gente viu que pode ser para ambos, realmente é essa, porque não é apenas para o segurado. Esse pode ser para o segurado e para o seu dependente. Perceberam como a gente precisa ter essa noção geral dos benefícios? Ok? Com isso, finalizamos essa nossa aula em que nós vimos uma análise geral dos benefícios, algumas regras bem importantes, para que você possa, então, entender a dinâmica de cada um deles. Eu sei que muita gente tem dúvida, ah, e a pensão por morte? E o salário e maternidade? Isso tudo nós vamos trabalhar com calma ao analisarmos cada um daqueles benefícios em espécie. Por ora, o nosso objetivo era realmente trazer essa noção geral dos benefícios. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês estejam empolgados com a matéria previdenciária, ela é muito apaixonante, ela nos traz um contato com a realidade bastante próxima e bastante interessante. Assim sendo, fiquem aí, espero que estejam, como eu disse, empolgados para que a gente possa fazer aqui um bom curso preparatório para o INSS. Ok, pessoal? Até breve. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí